Ok, ok! Mais um livro bomba! Agora a Tami Miranda, que vai fazer revelações de alcova. Ai, que delícia! Você cortou o cabelo, o pezinho tá feitinho. Isso aqui foi o quê? Foi ontem? Acho ontem, né? Eu corto esse cabelo de 10 em 10 dias, cresce muito. Aí bagunça tudo, né? Tem que ficar cortando direitinho. Mas esse estilo aí tá novo. Tá? Tem lá aqui até umas horas, senão a gente tá... Duas horas. Duas horas pra fazer esse babydress. Mas tudo pela beleza, né? A barra. Muito bom. E vem cá, a novela acabou, né? E aí, saudade, né? Dá mó saudade. Dá saudade, né? Dá saudade. Mas aí a gente faz outras. Ah, e você? Se Deus quiser. Tá preparada? Na próxima? Tô me preparando. Tô fazendo bastante aulas. Tô fazendo aula de teatro. Tô escrevendo meu livro. Vai ter peça, tem um monte de coisa. Que delícia! Escrevendo um livro. O que que esse livro vai... O que que vai ser comentado nesse livro? Sobre a história? Toda a sua história? Vai. É porque você tem história, né? Tem um pouquinho. Bom, vai ter que ser o quê? Vai ter que ser um, dois, três. A gente vai fazer uma enciclopédia. Meu, vai ser muito bacana. Acho que os pais vão gostar muito pra entender. Sim. Muita coisa. As pessoas que passam pelo que eu passei, vai entender. Mas eu adoro você, acho você incrível. Eu queria te dar os parabéns de verdade, do fundo do meu coração, pelo seu trabalho, seu primeiro trabalho. Você arrasou. Mandou bem pra caramba. Eu sei que às vezes no começo é muito difícil. Mas ó, meu amor, você foi e foi. Você tá preso. O quê? É o que eu falei. É só me dar a oportunidade que eu... Levanta a bola que eu chuto pro gol. Deixa comigo. É só me dar a oportunidade. Então, então vamos dar mais oportunidade pra ela. Daqui a pouco a gente se encontra lá, tá? Vai, escanta. Ela é uma fofa.